Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Já caminhei de bar em bar Te procurei por céu e mar E se sonhei você comigo Não pude te ter Te desejei pra ser meu par Me arrastei só pra te amar E se tentei ser seu amigo Não pude te ter Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Já caminhei de bar em bar Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Uhul!